oi 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 aqui calmos bruce nós voltamos com mais crash landing é está falhando todas eu sou um débil mental vai falhar todas que eu puse ela dentro porque está escrito put in uv light box e aí agora descobri que faz a uv light box botei ela ai meu deus como é que tá aqui 20% sem fogo apagou o fogo 22 já está na pressão falar então quando ela está zerada quando ela está ferrada você tem que botar na na caixa de ultravioleta na caixa de ultravioleta ela já está dando o at o sucesso de passar no ácido 27% agora na hora que ela encher que está enchendo na hora que ela encher eu vou jogar aqui no ácido e do ácido vai fazer uma plaquinha agora sim tá certo só que eu tô achando aqui tá achando que tem pouco carvão aqui vou botar mais um em cada um deles um aqui e outro aqui a pressão é só arrombar ali chegar lá no 5 e acelera que eu acho 33% na câmara de ultravioleta na câmara de ultravioleta agora sim eu vou ter sucesso na hora que eu jogar minha plaquinha minha empty recebe essa que está 0 de 100 já que ela lá dentro está 36 de 100 já estou com 36 por cento de chance ou melhor 37 por cento de chance de conseguir a minha plaquinha e aí a gente vai entregar vai entregar a plaquinha e é o fim do começo aí começa aí aí que vai começar mesmo pau quebrando depois dessa plaquinha e aí eu descobri que minha modo farme tá aqui ó então de alguma forma eu vou conseguir juntar eu vou botar o baú ali aí já vai cair já vai cair os itens aqui a minha modo farm tá logo ali eu queria construir longe dali ó para não ter barulho não de qualquer forma a gente fica por aqui e depois eu volto a apagou fogo apagou fogo mas estamos em 46 por cento de chance eu vou botar pressão na máquina lá ó já tá na minha mão carvão tá na minha mão carvão vou exagerar vou botar dois para chegar na super pressão aí tá quente minha garrafinha acabou a água vamos pegar garrafinhas de água aqui aqui outro aqui outro aqui outro aqui e outro aqui muito bem comidas vamos tomar uma sopa de tomate e vamos comer peanut butter jelly vamos ver a solta na barulho já vai dar é o ferro aqui as plaquinhas estou fazendo eu já joguei o stack de de quando o clipe ele fez um monte de placa já para não ter erro 60 por cento de chance do ácido funcionar aí ó e sim fazer a coisa na ordem certa de qualquer forma eu não vou ficar aqui parado vendo esse ácido essa processo de ultravioleta né não sei como que ele tá fazendo ah a placa nossa senhora a lampadinha ali azulzinha jogando a luz ultravioleta em cima da plaquinha né e a pressão para poder funcionar mas é a gente volta com mais um episódio de crash landing com calma dos até mais bye bye see you later e tchau